Périto Internacional para a Reforma do Sistema de Justiça, semana oi em todo o IH Timor-Leste. Coordenadora Grupo Trabalho para a Reforma do Sistema de Justiça, Lúcia Lobato, declara Périto Internacional na Enlima para a Reforma do Sistema de Justiça deve contrato com o IH Timor-Leste, semana oi em todo o IH Timor-Leste. Banjira todo o IH Timor-Leste, especialista jurídico hiracné, aloqueira serviço e terreno, não observa direta para o Serviço Tribunal Primeira Instância dele, Baucau, Suai, na região administrativa especial, o IH Timor-Leste. Semana oi em grupo Périto Sernê setou o IH Timor. Tu iri teni plano, botou do lado o plano e a unir regra a Sernê ta cumpri, calendário unirta cumpri rigorosamente e para a semana oi em, e te si a Périto Sernê retan contratação, o IH Timor-Leste, se setou o IH Timor-Leste a agulhar o serviço e terreno. Também tiranê facilita a Périto Sernê informação completa. Informação sem o IH Macau recolha, documentação completa, o IH Timor-Leste a agulhar o IH Timor-Leste a agulhar o IH Timor-Leste a agulhar. A gente tem que ter acesso a Périto Sernê, e a gente tem que ter acesso a Périto Sernê, para ser mais ou menos, até no sistema, a informação de IH Timor-Leste a agulhar o setor da justiça. Coordenadora Unidade Pesquisa Legal, Zé Sempi, Flora Soriano Menezes Serteden. Zé Sempi apoia o Grupo Trabalho Reforma Sertor Justiça Nenha Serviço, onde belha a dia de equilíbrio dan Sertor Justiça Nenha Serviço e é futuro. Sertor Justiça Nenha Serviço, Especialista jurídico na Inlima se encontra o nosso presidente da República, governo, parlamento nacional, setor de justiça, sociedade civil e inclui entidade irrelevante, Siracelo, neve ligação ao Serviço do Sistema de Justiça e Timor-Leste ou de ajuda ao Estado do Timor-Leste para a reforma do setor de justiça. Périto na Inlima nos Nações Unidas, Portugal, Brasil, sem serviço ao périto nacional. João Aníbal, Abraão da Costa, RTTL